Edinaldo Pereira vs Caneta Azul, quem ganha essa batalha? Bom, fica até o final pra saber. Começando com os poderes do Edinaldo Pereira, ele tem o óculos que tudo vê. Com esse óculos ele pode ver passado, presente e futuro, irmão. Edinaldo Pereira é onipresente, então quando você estiver assistindo TV, ele vai tá lá. Quando você estiver alimentando seu cachorro, ele vai tá lá. Quando você estiver cagando, adivinha, ele vai tá lá. O poder mais forte dele é o banimento, onde ele pode banir qualquer coisa da existência. Ele é inscrito no canal CatJoga, ou seja, ele tem um gosto muito bom. Agora vamos falar dos poderes do Caneta Azul, basicamente ele pode controlar todo mundo que ouviu sua música. Em sua caneta azul ele pode reescrever a história de qualquer coisa existente. Essa caneta é tão brava que ele pode subscrever a linha temporal, se fosse eu não mexia com esse cara lá. O vencedor é você que decide aqui nos comentários, e o melhor comentário eu vou fixar.